Olá, uma ótima noite. Você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Dia de boa performance para as ações de Redicar e de Cielo. Aliás, o Santander soltou um relatório falando de Redicar. De acordo com os analistas Henrique Navarro e Boris Molina, a Redicar deve promover um declínio nas taxas cobradas aos lojistas no curto prazo, tanto para operações de crédito como de débito. Apenas no segundo semestre do ano, os papéis ordinários da companhia deverão mesmo apresentar recuperação. Enquanto isso, essa redução na taxa de cobrança aos lojistas, somada aos ajustes nos preços de aluguel por ponto de vendas, devem provocar a forte redução no lucro líquido da companhia nos próximos dois anos. Recomendação de compra para as ações ordinárias da Redicar, preço-alvo dezembro de 2011, foi reduzido de R$ 32,70 para R$ 30,50. E a Brasil Agro divulgou hoje a minuta do prospecto para a realização de sua oferta pública primária de ações, também conhecida como follow-on. O período de reserva das ações está previsto para 21 de fevereiro a 1º de março. A fixação do preço por ação acontece em 2 de março. A companhia informou que cerca de 70% dos recursos obtidos com essa oferta serão destinados à aquisição de propriedades rurais subutilizadas ou não produtivas. E a corretora Planner recomendou a compra das ações da Eletropaulo, principalmente quando o assunto é curto prazo. O preço-alvo dezembro de 2011 para as ações preferenciais foi fixado em R$ 40,13, o que representa um potencial de valorização de 25,8%. O analista Rafael Andreata recomenda os papéis aos investidores com foco em dividendos, devido ao forte resultado que a empresa vai apresentar em relação ao ano de 2010 e ao atrativo preço das ações. Já o HSBC derrubou o preço-alvo dezembro de 2011 para as units do Santander Brasil, de R$ 29,00 para R$ 25,50. Ainda assim, um potencial de valorização de 36,4%. O relatório avalia que os resultados do quarto trimestre de 2010, apresentados ontem pelo banco, não foram bem recebidos pelo mercado. A recomendação de alocação acima da média de mercado foi mantida pelo HSBC. A análise destaca que a qualidade do crédito continua saudável e que é esperado um crescimento das despesas operacionais nos próximos dois anos. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com. Excelente final de semana para você!